Dois bandidos foram presos depois de tomarem de assalto o carro de um motorista que buscava a mulher numa faculdade no bairro Vila Clóris em Belo Horizonte. Eles confessaram à polícia que trabalham para um receptador de Vespasiano, que é quem encomenda os assaltos. Fala assim, desce do carro, desgraçado, senão eu te mato. E aí também ele me puxou para a história do carro, porque eu fiquei meio sem reação e ele me puxou. O funcionário público tinha ido buscar a mulher dele na faculdade, que fica perto da avenida Cristiano Machado, no bairro Vila Clóris. Igor Francisco de Castro, de 19 anos, e Davi Jonas Moreira, de 23, ameaçaram a vítima para levar o carro com este revólver calibre .38. Mas o que os bandidos não contavam é que uma viatura da PM passaria pelo local logo depois do crime. Logo depois veio uma viatura, aí eu pedi socorro para essa viatura e eles pegaram e abordaram os dois. Os policiais perseguiram o carro roubado e prenderam Igor na direção do veículo. Com a ajuda da população, Davi, que tentou escapar, foi detido dentro de um ônibus do move metropolitano. Nós conseguimos interceptar esse coletivo, conseguimos localizar ele dentro do coletivo, estava suado e muito ofegante. Passageiros também nos apontaram quem seria o indivíduo dentro do ônibus. E sendo assim, nós conseguimos lograr isso, empreender esse segundo indivíduo que fugiu e recuperar a arma de fogo utilizada no assalto. Segundo a polícia, os bandidos disseram que já roubaram nos últimos dias pelo menos 10 carros nas proximidades da avenida Cristiano Machado, altura do bairro Vila Clóris. Eles confessaram que os crimes foram praticados a mando de um receptador que atua em Vespasiano. Por esse serviço, cada um deles ganharia a quantia de mil reais. Os dois rapazes já haviam sido presos por roubo. São indivíduos quanto mais na prática de assalto a veículo automotor. No próximo bloco, você vai ver a importância da prevenção e do diagnóstico precoce das doenças renais neste Dia Mundial do Rio. No próximo bloco, você vai ver a importância da prevenção e do diagnóstico prevenção.